A solução básica é o seguinte, se você vai dar uma olhada no que fazem os americanos, o que fazem os europeus, a PEA, a população economicamente ativa, no meu país, 75% ou mais não estão na agricultura e não estão na indústria, estão no setor de serviço, não produzem coisas concretas, agrícolas, etc. O que é setor de serviço? Pode ser finanças, pode ser serviço de distribuição de produtos, saúde, educação, etc. Então, serviço do governo, etc. Então, se você dá uma olhada onde trabalham os americanos, onde trabalham a maioria dos europeus, estão no setor de serviço. E se estão no setor de serviço, a coisa mais importante no setor de serviço é o capital humano. Não parece que isso é a problemática do Brasil e de muitos países da América Latina, de a falta de criação de capital humano, o acesso muito difícil a uma boa educação que cria, digamos, problemas distributivos. Então, eu acho que, para mim, talvez uma mais importante, digamos, política social, econômica, seria uma política de educação, de criação de capital humano. Agora, o problema é que a nossa profissão tem pouca coisa a dizer com o capital humano. Ambos, à direita ou à esquerda, não têm feito muita contribuição. À direita, quer dizer, os neoclássicos da economia, não lidam muito bem com o setor de serviço, porque quando o insumo é a mesma coisa que o produto, tem problemas. Então, vamos deixar ao lado, tem alguns que estudam isso, mas muito poucos na nossa profissão. E, no outro lado, à esquerda, tradicional, marxista, considera serviço parasítico. O setor de serviço é parasítico e, por isso, na União Soviética, não se considerou que professores ou médicos deveriam ser incluídos no PIB da União Soviética. Então, você tem essa ideologia de ambos os lados, que não ajuda muito se vocês querem lidar com uma solução que eu acho que é fundamental no problema distributivo do Brasil e de países como o Brasil. Eu tenho mais cinco minutos. O que eu gostaria de fazer, só para provocar, e eu achei interessante, a provaturação, talvez vocês queiram ouvir a boca do Gringo, o que ele acha da situação atual no Brasil. Então, eu anotei algumas coisas para ter sua reação. Com a política atual, a situação atual no Brasil, eu tenho vários números aqui. Primeiro, continua a baixa razão do investimento PIB. Foi lá, há dois, três anos atrás, para 16%, está aí 18%, mas eu acho que é tão baixo que o crescimento alto, tipo asiático, não se você pode atingir sem resolver esse problema. Atraso, como todos os jornais falam, do investimento em infraestrutura. E você, a infraestrutura de geração de resistibilidade, distribuição de resistência, infraestrutura de portovias. A infraestrutura, não somente um atraso em muita infraestrutura, mas agora com a Copa de 2014 e depois as Olimpíadas de 2016, a coisa é ainda mais dramática. Então, me parece que nos próximos anos, a infraestrutura vai ser um tema principal que vocês vão ter que se lidar. E o problema da infraestrutura é não necessariamente só de construir as represas, construir, melhorar as economias, melhorar os aeroportos, etc. Mas também o que é interessante, como vocês vão fazer isso? Qual é o papel do setor privado e do setor público? E lá não é sentimentalizar o PPP, ou os dois vão fazer juntos. Mas como eles vão fazer juntos? Porque para incentivar o setor privado e contribuir a infraestrutura, como você vai incentivar isso? Só através de uma política, talvez, que favorecemos. Uma política de tarifas altas. As tarifas altas, para um político, é muito perigoso. É muito perigoso para criar abrigos. O que vai, de fato, o peso vai cair sobre as camadas mais inferiores, da renda mais inferiores. Mas se você vai dizer, bom, então vamos deixar para o setor público, mas como o setor público vai financiar isso? Quem vai pagar para isso? Do ponto de vista de finanças públicas. Então, você tem o problema de ambos os lados. Eu não vejo nenhuma discussão sobre isso. O PPP, mas o PPP como? Quem vai, qual é, qual é, como você vai reconciliar o problema de alcançar, digamos, a infraestrutura que você precisa para alto teste de crescimento e para oferecer uma infraestrutura, jogos, etc., etc. E como vai, você vai, quem vai pagar para isso? Esse é o problema de distribuição. Eu acho que a outra, esse é o resultado parcialmente do liberalismo, eu acho que, para mim, exagerado a ênfase que ambos o Fernando Henrique Cardoso e depois os dois mandados de Lula fizeram com o superávit primário. Superávit primário, 3%, 4%. Se você vai alcançar 4%, oh, a FM vai admirar o Brasil, que é uma coisa fantástica. Isso se fez no Brasil, me parece, uma dessas explicações da falta de investimento na infraestrutura até a chegada do PAC. Então, me parece também, eu, talvez, uma ênfase que não faz, para mim, não faz muito sentido. Também tem que se considerar que o governo gasta muito em transferências, despesas de transferências, não somente em bolsa da família, mas também em apresentadorias. E, mais uma vez, eu gostaria de mencionar, eu escrevi um artigo com um dos nossos trabalhos brasileiros, alguns anos atrás, sobre a seguinte ideia, que talvez é o setor fiscal do Brasil que contribui à malestrutura da renda. Quer dizer o seguinte, que não somente que os impostos são regressivos, que os impostos não são muito progressivos, mas também que as despesas do governo são muito regressivas. que há um grupo de burocratas muito privilegiados que recebem uma aposentadoria magnífica, mas que representam a minoria. E, dessa maneira, você pode dizer que o sistema fiscal também é parcialmente responsável pela maldistribuição da renda. Tenho minhas dúvidas também sobre a grande conquista do Banco Central com metas de inflação. Eu não entendo metas de inflação. Quer dizer, se o Banco Central tem uma meta de 2% por ano, digamos, ou 1% em cima, ou 1% em baixo, em cima, e se você vai não alcançar isso, tem que fazer uma coisa, aumentar a taxa de juros. Então, essa é uma meta, a taxa de inflação, e parece que há outras metas. Crescimento é uma meta, distribuição é uma meta, o perfil, o tipo de economia que vocês querem é uma meta. Então, dizer tudo, lá o sistema é conquistar a inflação, sempre a meta de inflação, não mais do que 2% ou 3%, e o resto vai se resolver automaticamente. Será que é isso? É simplesmente a minha crítica de um gringo, talvez mal informado. Outra coisa, desde o plano real, é a taxa de juros altíssimo, que está acompanhando a meta de inflação. Essa taxa de juros altíssimo resultou na valorização do real. E a valorização do real está destruindo a indústria brasileira. Aumenta a dificuldade, digamos, do Brasil de exportar e comprover internacionalmente. E a valorização do real, naturalmente, vai ajudar a burguesia de fazer suas feiras lá do exterior e comprar os bombons americanos ou qualquer coisa que vocês querem fazer lá. E também, com essa situação muito benéfica para o capital estrangeiro, há um fluxo muito grande. Então, esse fluxo do capital para aproveitar a taxa de juros real muito mais alta do que os Estados Unidos. e os investimentos, digamos, não especulativos, muitos são especulativos que vêm aqui para comprar terra lá em Mato Grosso, está aumentando o valor real e quebrando a indústria de tecidos, a indústria de calçados, etc. Ou a alternativa atualmente dos dois empresários foi para incentivar a indústria e dar incentivos fiscais para vender produtos no interior.